Eu que cansei de procurar, mil noites por você E em muitas madrugadas perco o sono por você Era tudo fantasia, eu tenho que assumir Entrei num barco furado quando eu te conheci Canal GK CDs, no Youtube, humoral de Paratinga Você disse que me amava, eu acreditei Fiz tua jura de amor e me entreguei Fiz de tudo pra ficar, mas não teve jeito Eu nunca consegui tirar você do meu peito Eu que cansei de procurar, mil noites por você E em muitas madrugadas perco o sono por você Era tudo fantasia, eu tenho que assumir Entrei num barco furado quando eu te conheci É pra se apaixonar Você disse que me amava, eu acreditei Fiz tua jura de amor e me entreguei Fiz de tudo pra ficar, mil noites por você Eu nunca consegui tirar você do meu peito Eu que cansei de procurar, mil noites por você E em muitas madrugadas perco o sono por você Era tudo fantasia, eu tenho que assumir Entrei num barco furado quando eu te conheci Eu que cansei de procurar, mil noites por você E em muitas madrugadas perco o sono por você Era tudo fantasia, eu tenho que assumir Entrei num barco furado quando eu te conheci Oh Samira, oh Samira Que Deus me presenteou Oh Samira, oh Samira Meu verdadeiro amor É sucesso Alô Edson, mostra Eu preciso de você Como abelha do mel Meu pedacinho de céu Quando eu olhei pra você Meu coração disparou Foi o ver dose de amor A sua inocência Um brilho no olhar Um amor tão puro Eu nem sei explicar Oh Samira, oh linda menina Oh linda menina Flor de flamboyant Meu presentinho de Deus Samira, eu sou o seu pão Oh Samira Oh Samira E Deus me presente E Deus me presente Oh Samira Oh Samira Oh Samira Meu verdadeiro amor Eu preciso de você Como abelha do mel Meu pedacinho de céu Quando eu olhei pra você Meu coração disparou Meu coração disparou Foi o ver dose de amor A sua inocência A sua inocência Um brilho no olhar Um amor tão puro Eu nem sei explicar Oh linda menina Oh linda menina Flor de flamboyant Meu presentinho de Deus Samira Eu sou o seu pão Oh Samira Oh Samira Que Deus me presente Oh Samira Oh Samira Oh Samira Meu verdadeiro amor Eu vou dançar forró Vou cair na balada Na onda da pisada No som do pagadão Balanço o paredão DJ toque mais uma Meu sonho já tá na rua E tá na boca do povão Eu vou dançar forró Vou cair na balada Na onda da pisada No som do pagadão Balanço o paredão DJ toque mais uma Meu sonho já tá na rua E tá na boca do povão Na boca do povão O som vai na bandeira Vem dessa swingueira Que eu danço com você Agora eu quero ver Eu vou te deixar louca Eu beijo a sua boca E vou fazer só por você Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Eu beijo a sua boca E vou fazer só por você Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Eu beijo a sua boca E dessa vez você vai ver Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Eu beijo a sua boca E vou fazer só por você Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê, meu beijo é sua boca e dessa vez você vai ver Quem sabe dançar forró aí, ó Ela é o seu teclado, balança do forró Eu vou dançar forró, vou cair na balada Na onda da pisada, no som do pancadão Balança o paredão, DJ toque mais uma Meu som já tá na rua e tá na boca do povão Eu vou dançar forró, vou cair na balada Na onda da pisada, no som do pancadão Balança o paredão, DJ toque mais uma Meu som já tá na rua e tá na boca do povão Na boca do povão, meu som vai na bandeira Vem dança o riqueiro que eu danço com você Agora eu quero ver, eu vou te deixar louco Eu beijo a sua boca e vou fazer só por você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a sua boca e vou fazer só por você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a sua boca e dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a sua boca e vou fazer só por você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a sua boca e dessa vez você vai ver Alô, Tomás Prefeitura Municipal de N.P.A. Seu delegado, tá velha, tá revoltado Se tem motivo pra nada, a velha me envolveu A filha dela passou lá no meu barracão Era só no vaco, vaco, buco, buco e ela O cara de sua velha fez cara feia Me correndo pra cadeia, querendo me incriminar Seu delegado, eu sou um cara inocente A gata chegou, cara, e tem um jeito que eu lhe dar Era só no vaco, vaco, buco, buco, buco e eu e ela Por causa de sua velha, tá uma fera Era só no vaco, vaco, buco, buco e ela O caso de sua velha me envolveu Era só no vaco, vaco, buco, buco e eu e ela Por causa de sua velha, tá uma fera Era só no vaco, vaco, buco e ela e eu Por causa de sua velha me envolveu Sou delegado, a velha tá revoltada Se tem motivo pra nada, a velha me envolveu A filha dela passou lá no meu barracão Era só no vaco, vaco, buco e ela e eu Por causa de sua velha, fiz cara feia Vem corrindo pra cadeia, querendo me incriminar Seu delegado, eu sou um cara inocente A gata chegou, cara, e tem um jeito que eu lhe dar Era só no vaco, vaco, buco, buco e eu e ela Por causa de sua velha, tá uma fera Era só no vaco, vaco, buco, buco e ela e eu Por causa de sua velha, me envolveu Era só no barco, barco, como que eu e ela Por causa de sua velha tá numa feira Era só no barco, barco, como que ela e eu Por causa de sua velha me resolviu Chegou o fim de semana, estou louco, pago sim Vou pegar meu carrão, vou zoar por aí, alô, pindiguete Vamos passear na carretinha do leozão, que hoje o bicho vai pegar O escorreio de lego, cachaça, planta ou paz Vamos fazer amor aqui no banco de trás Seis horas da manhã eu vou pensar em descansar Porque no outro dia, vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo que cês tá beira, tô doido pra namorar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo que cês tá beira, tô doido pra namorar Chegou o fim de semana, estou louco pra gostir Vou pegar meu carrão, vou zoar por aí, alô, pindiguete Vamos passear na carretinha do leozão Que hoje o bicho vai pegar O escorreio de lego, cachaça, planta ou paz Vamos fazer amor aqui no banco de trás Seis horas da manhã eu vou pensar em descansar Porque no outro dia, vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo que cês tá beira, tô doido pra namorar Cachaça, 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 cachaça Pronto que de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo que cês tá beira, tô doido pra namorar Cachaça, 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 cachaça Pronto que de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo que cês tá beira, tô doido pra namorar Cachaça, 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 cachaça Pronto que de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo que cês tá beira, tô doido pra namorar Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Oh meu amor, quanto tempo eu Esperei poder te amar Quero sentir por o seu calor Porque agora posso te abraçar Oh meu amor, quanto tempo eu Esperei poder te amar Quero sentir por o seu calor Porque agora posso te abraçar Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Oh meu amor, quanto tempo eu Esperei poder te amar Quero sentir por o seu calor Porque agora posso te abraçar Oh meu amor, quanto tempo eu Esperei poder te amar Quero sentir por o seu calor Porque agora posso te abraçar Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Tchau, 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 tchau Mais um apaixonado Assim ó Eu quero saber Como segue a sua vida sem mim Se está com outro alguém Eu quero saber Se por mim ainda sente amor Ainda sente amor E venha acalmar As batidas do meu coração E o meu corpo quer o seu calor Calor Venha acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor Calor Mas se soubesse Começou sofrendo O que será que esses sentimentos Que acabou e me deixou sofrendo Quem me amar agora o que está fazendo Como eu queria que isso fosse um sonho Ficar comigo a cada momento Eu soubesse Eu sou amor Eu sou amor pra sempre lento E venha acalmar As batidas do meu coração As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor 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 É pra se apaixonar É pra se apaixonar Eu quero saber Como segue Como segue a sua vida sem mim Se está com outro alguém Eu quero saber Se por mim ainda sente amor Ainda sente amor E venha acalmar As batidas do meu coração E o meu corpo quer o seu calor Calor Vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor Calor Mas se soubesse Como estou sofrendo O que será que esses sentimentos E acabou Me deixou sofrendo E me amar Agora o que está fazendo Como eu queria que isso fosse um sonho Ficar comigo a cada momento Eu sou amor pra sempre lento Venha acalmar As batidas do meu coração E o meu corpo quer o seu calor Calor Venha acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor Calor O meu corpo quer o seu calor O meu corpo quer o seu calor O meu corpo quer o seu calor Boa Bora Uuuu Alô Deixe Marcela aí ó Gravando tudo aí Paredão ligado Essa pisada faz a galera dançar Paredão ligado Tudo parará Essa pisada faz a galera dançar Paredão ligado Quando é botar estourado Quando é botar estourado Dança gatinha Dança gatinha Trem de sapadinha Paredão ligado Quando é botar estourado Dança gatinha Trem de sapadinha A pleboizada chega de tampa levantada E a galera endóide quando eu toco essa pisada A pleboizada chega de tampa levantada E a galera endóide quando eu toco essa pisada Pererenedemente Estourado soundum Parará Essa pisada faz a galera dançar Pererenederenemente St很好 Essa pisada faz a galera dançar Essa pisada faz a galera dançar Um abraço aí pra galera de Capão aí Tô na sua, cê tá na minha Vem cair no swing e vem dançar na pisadinha Tô na sua, cê tá na minha Vem cair no swing e vem dançar na pisadinha Vou passar na casa dela e chamar ela pra curtir Hoje a noite é nossa, eu quero mesmo é divertir Vou passar na casa dela e chamar ela pra curtir Hoje a noite é nossa, eu quero mesmo é divertir Remexe pra cá, remexe pra lá Pisadinha é muito boa e você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Na pisadinha é muito boa e você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Pisadinha é muito boa e você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Na pisadinha do Leozinho você vai dançar Eu tô na sua, cê tá na minha Vem cair no swing e vem dançar na pisadinha Eu tô na sua, cê tá na minha Vem cair no swing e vem dançar na pisadinha Vou passar na casa dela e chamar ela pra curtir Hoje a noite é nossa, eu quero mesmo é divertir Vou passar na casa dela e chamar ela pra curtir Hoje a noite é nossa, eu quero mesmo é divertir Remexe pra cá, remexe pra lá Pisadinha é muito boa e você vai gostar Remexe pra cá, remexe pra lá Pisadinha é muito boa e você vai gostar Remexe pra cá, remexe pra lá Na pisadinha do Leozinho você vai dançar Alô, Nelson! Música 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 Eu vou dar rolê na minha moto turbinada Chega aí gatinho, vamos sair pra balada A garupa da minha moto é a nova sensação Olha o ronco do motor, arrepia a multidão Eu vou dar rolê na minha moto turbinada Chega aí gatinho, vamos sair pra balada A garupa da minha moto é a nova sensação Olha o ronco do motor, arrepia a multidão Não tem um grande voo, tem camada e fiorina As menina piram na motoca do menino Tô tirando onda de 60 cilindrada Chega aí gatinho, vamos sair pra balada A garupa da minha moto é a nova sensação Olha o ronco do motor, arrepia a multidão Eu vou dar rolê na minha moto turbinada Chega aí gatinho, vamos sair pra balada A garupa da minha moto é a nova sensação Olha o ronco do motor, arrepia a multidão Eu vou dar rolê na minha moto turbinada Chega aí gatinho, vamos sair pra balada A garupa da minha moto é a nova sensação Olha o ronco do motor, arrepia a multidão Eu vou dar rolê na minha moto turbinada Chega aí gatinho, vamos sair pra balada A garupa da minha moto é a nova sensação Olha o ronco do motor, arrepia a multidão Não tem um landbull, tem camada e fiorina As menina piram na motoca do menino Tô tirando onda de 70 cilindrada Chove de gatinho, quando eu dou uma acelerada Eu saio pela night só pra ver o movimento Onde tem agito, eu já tô caindo a dedo Eu vou dar rolê na minha moto turbinada Chega aí gatinho, vamos sair pra balada A garupa da minha moto é a nova sensação Olha o ronco do motor, arrepia a multidão Eu vou dar rolê na minha moto turbinada Chega aí gatinho, vamos sair pra balada A garupa da minha moto é a nova sensação Olha o ronco do motor, arrepia a multidão Toma! Você chegou com a chuva de verão Veio um relato que levou meu coração Agora o que faço sem você? Caí no jogo de uma sedução Sua lembrança foi um grande trovão Agora o que faço sem você? Eu não posso mais viver sem esse amor Você só quis ficar mas me dominou Me conquistou Juva de verão, não sei se vai voltar Louca de paixão pra me completar Louca e atrevida, só pensa em esnobar Eu quero seu amor, quero, quero te amar Chuva de verão, não sei se vai voltar Louca de paixão pra me completar Louca e atrevida, só pensa em esnobar Eu quero seu amor, quero, quero te amar Você chegou com a chuva de verão Veio um relato que levou meu coração Agora o que faço sem você? Caí no jogo de uma sedução Sua lembrança foi um grande trovão Agora o que faço sem você? Eu não posso mais viver sem esse amor Você só quis ficar mas me dominou Me conquistou Chuva de verão, não sei se vai voltar Louca de paixão pra me completar Louca e atrevida, só pensa em esnobar Eu quero seu amor, quero, quero te amar Chuva de verão, não sei se vai voltar Louca de paixão pra me completar Louca e atrevida, só pensa em esnobar Eu quero seu amor, quero, quero te amar Mas aqui o som é quente, mas o couro tá com medo A mulher tá gemendo, poeira não vai levantar E nessa esfregadeira, ela já tá acontecendo Aumenta o som do carro e a negra tá querendo Aqui o som é quente, mas o couro tá com medo A mulher tá gemendo, poeira não vai levantar E nessa esfregadeira, ela já tá acontecendo Aumenta o som do carro e a negra tá querendo Que tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Que tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pediu gritando, tope o volume Só faço amor no carro se for desse jeito assim Que tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Que tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pediu gritando, tope o volume Só faço amor no carro se for desse jeito assim Mas aqui o som é quente, mas o couro tá comendo A mulher tá gemendo, poeirão vai levantar E nessa fregadeira, olha, já tá acontecendo Aumenta o som no carro e a nega tá guerida Aqui o som é quente, mas o couro tá comendo A mulher tá gemendo, poeirão vai levantar E nessa fregadeira, olha, já tá acontecendo Aumenta o som no carro e a nega tá querida Tá querida, tá querida, tá querida sim Ela pediu gritando, tope o volume Só faço amor no carro se for desse jeito assim Tá querida, tá querida, tá querida sim Ela pediu gritando, tope o volume Só faço amor no carro se for desse jeito assim Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no E aí 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 E aí